Bom dia doutor Ricardo, tudo bem? Doutor, olha lá, 2 kg de pressão, eu acabei de setar, por isso que está 2,2 ali, aqui está só um acompanhamento aqui para a gente poder acompanhar a curva, se está certinho, porque às vezes o manômetro não está bacana, e eu acompanho de lá, sua curva trocada, só a curva trocada, legal? Então, está aí, esperar terminar, porque o problema aqui não era só a curva furada, eu fiz a troca da curva, a fixação do sensor, curva de aço agora, suporte de alumínio para poder fixar as cintas, e é isso, vamos aguardar, vamos acompanhar o ciclo. Doutor, descompressão. Vamos passar agora para a secagem, esterilização, perdão, para a secagem. Vamos acompanhar agora até terminar, na verdade nem precisa, vou desligar, porque não tem nada, está secando nada aí dentro, só o ciclo de teste, a curva que foi trocada, maravilha.